A insulina é conhecida como o hormônio poupador de gordura. Ela inibe o gasto de gordura corporal. E quando o teu corpo tá gastando glicose, ele não pode gastar gordura ao mesmo tempo. Mas a gente agora quer gastar a nossa poupança, que é a nossa gordura, né? Você poupou muita energia, tá com bastante gordura no seu corpo. Se não baixar a insulina, você não gasta gordura. E quando a insulina tá alta também, a lipase hormônio sensível está desligada. A lipase hormônio sensível é a enzima que quebra a gordura pra gerar energia. E quando isso acontece? Isso acontece quando você não tá comendo glicose. Porque se a insulina fica presente em picos elevados no teu sangue de duas a três horas ou mais, o botão de gastar gordura não vai ser acionado. Lembra que a insulina na presença de glicose é um poupador de gordura. Então, vamos lá.